Nos últimos anos, o SUS tem tido uma carência muito grande de recursos. Há uma clara redução de recursos por parte do Ministério da Saúde, do governo federal, e isso tem prejudicado sobremaneira o atendimento ao cidadão. Para o próximo ano, 2016, a previsão é que haja um déficit de 16 bilhões de reais. Esse valor torna absolutamente inviável a existência do SUS. E nós não podemos perder esse sistema único de saúde que foi conquistado pela sociedade brasileira durante a Constituição de 1988, e por isso estamos fazendo um grande movimento para resgatar esses recursos, para resgatar o sistema único de saúde público, gratuito, universal, equitativo. E para isso conclamamos toda a sociedade, todas as pessoas, para que possamos, no dia 1º de dezembro, em Brasília, antes da Conferência Nacional de Saúde, fazer um manifesto ordeiro, um manifesto em defesa da saúde brasileira, um manifesto em defesa da sociedade brasileira. Portanto, no dia 1º de dezembro, contamos com todos para esse grande movimento pela saúde do Brasil.